Vasco da Gama, o navegador que descobriu as novas rotas de acesso às riquezas do Oriente. Vamos falar um pouco sobre ele hoje. Toca a música! Vasco da Gama foi um navegador português, comandante da grande expedição que partiu de Lisboa e abriu o novo caminho marítimo para a Índia. Importante centro produtor de especiarias, tecidos e pedras preciosas. Nasceu em Sines, cidade portuguesa da região de Alentejo, Portugal, provavelmente no ano de 1469. Filho ilegítimo do navegante Estevão da Gama, casado com Dona Maria Isabel Sodré. Antes de seu nascimento, o intercâmbio comercial com a Índia era muito importante para os europeus, não só pelas especiarias, mas também pelos tecidos e pedras preciosas. Mas vias de acesso eram muito precárias. No Mediterrâneo, haviam os piratas árabes. No Egito, a segurança das caravanas estava ameaçada. Na Ásia Menor, os turcos muçulmanos eram hostis com os cristãos. Então, em 1416, no reinado de Dom João I, a expansão marítima e comercial portuguesa começou. Foi inaugurada quando as tropas portuguesas tomaram Celta, a qual é Marrocos, no norte da África. Três anos depois, ocuparam o arquipélago da Madeira. Nessa época, navegadores de várias nacionalidades trabalhavam para o governo de Lisboa por causa do empenho do infante Dom Henrique. O infante, já apelidado de navegador, continuou incentivando as expedições. Em 1416, fundou, no litoral do sul do país, a escola de Sagres, onde se reuniam matemáticos, cartógrafos, navegadores e estudantes. Diversas expedições partiram para o reconhecimento da costa africana. Em 1454, o Papa Nicolau V reconheceu os direitos portugueses sobre todas as terras e riquezas descobertas. Em 1460, morre o infante Dom Henrique e há uma trégua nas viagens para novas descobertas. É neste contexto que nasce Vasco da Gama, vivendo com uma família junto ao porto de Algarves e passando a infância num ambiente de marinheiros e viagens. Em 1481, quando Dom João II sobe ao trono, reabre a atividade em busca de novas descobertas. Nessa época, Vasco da Gama estava com 12 anos. Quando ele completa 18 anos, já estava iniciado na arte da navegação, já atravessara o Mediterrâneo e visitara a cidade de Tangiers, no Marrocos, conquistada pelos portugueses. Como marujo, era encarregado de policiar os portos portugueses na costa africana e defendê-los contra os navios piratas. Em 1487, Dom João II resolve designar Vasco da Gama para comandar a projetada e sonhada expedição para as Índias. Em 1488, após Bartolomeu Dias chegar ao Cabo da Boa Esperança, no sul da África, começaram os preparativos para o grande empreendimento naval com o objetivo de descobrir uma rota marítima segura para as Índias. Em 1495, Dom João II morre em Lisboa, mas Dom Manuel, seu sucessor, deu prosseguimento aos projetos. No dia 8 de julho de 1497, os portugueses iniciam a grande expedição que partiu de Lisboa com quatro caravelas. Era a mais longa viagem oceânica até então. Manuel I confiou a Vasco da Gama o cargo de capitão-mor da flota. A Nau, São Gabriel, foi comandada por Vasco da Gama. São Rafael, comandada por Paulo da Gama, irmão de Vasco. Bérril, entregue a Nicolau Coelho e a quarta, carregada de víveres e munições, foi comandada por Gonçalo Nunes. Ao todo foram 160 tripulantes sob comando geral do navegador Vasco da Gama, com apenas 28 anos. A frota enfrentou intensa calmaria até as ilhas Canárias, por onde passou em 15 de julho. Atingiu as ilhas do Cabo Verde após 26 dias de viagem e ali permaneceram durante um mês. Para evitar as correntes do Golfo da Guiné, Vasco da Gama percorreu um caminho circular pelo Atlântico Sul até atingir a Baía de Santa Helena em 7 de novembro. Após alguns dias à espera de bons ventos, dobrou, enfim, o Cabo da Boa Esperança e chegou na Foz do Rio dos Bons Sinais, em Zambezi, em 25 de janeiro de 1498, onde fincaram um marco. A expedição continuou e chegou a Moçambique em 2 de março. Depois outras paradas. No dia 20 de maio estavam ancorando em Calicut, na Índia, onde ficaram mais um marco. Os mercadores muçulmanos prepararam uma emboscada para receber os portugueses, mas estes saíram vencedores. Vasco da Gama entrega ao Samudrim, soberano do Malabar, uma carta do rei de Portugal, em que solicita liberdade de comércio para os lusos. Estava descoberta a nova rota do comércio que dava acesso direto às riquezas do Oriente, quebrando assim o monopólio dos árabes e venezianos. Em 29 de agosto de 1498, o Vasco da Gama empreendeu a viagem de volta, com as embarcações repletas de especiarias, tecidos e pedras preciosas. Porém, uma epidemia de escorbuto diminuiu drasticamente a tripulação, que ficou reduzida a 35 homens. Uma das naus, a São Rafael, teve que ser queimada por ordem do Almirante. Em março de 1499, passaram novamente pelo Cabo da Boa Esperança e só atingiu o Tejo em setembro, quando Vasco da Gama entrou em Lisboa, sendo recebido triunfalmente. Em 1502, recebeu o título de Almirante do Mar da Índia. Em 1502, Vasco da Gama realiza uma segunda viagem à Índia, com 20 embarcações e muita gente armada. Por longo tempo, fixou o poderio luso na região. No retorno para Lisboa, recebeu o título de Visconde de Fidigueira. Em 1524, fez sua terceira viagem à Índia. A Índia, que estava sendo desastrosamente governada por Dom Duarte de Menezes, partiu com o título de Vice-Rei da Índia. Logo de início, mandou Dom Duarte e alguns fidalgos de volta para Lisboa e fez grandes reformas políticas. Vasco da Gama faleceu em Coxim, na Índia. No dia 24 de dezembro de 1524, vítima de malária. Verdadeiro fundador do poderio colonial de Portugal, suas viagens foram imortalizadas no épico Os Lusíadas, de Luiz de Camas. Então é isso. Mais assuntos ligados à história do Brasil, história de Portugal, procure aqui no canal. Aqui você poderá encontrar. Porque afinal de contas, Corsário Frank, o mal estava lá.